Beauty Insider, Aventura ao Mar é hoje aqui no Rio de Janeiro com Carol Bufara, Chico Salgado, nosso super treinador aqui que vai colocar a gente no mar para fazer sup fitness, é isso? Sup fitness. O que a gente vai fazer em cima da prancha? Bom, ele está em alta agora esse treinamento, tudo que a gente faz de core, de agachamento, prancha, a gente faz isso tudo que a gente faz. No solo a gente faz em cima da prancha. É muito bom que a gente une, que é essa coisa que você tem ou não equilíbrio aí em cima com o treinamento em si. Desafio, Beauty Insider está entrando em novos limites aqui. Vamos com a gente? Meninas, vamos lá. Agora a gente vai fazer uma prancha paravertebral. 10 segundinhos para o meu povo parado, 10 segundos com a perna esquerda e depois 10 segundos com a perna direita. Vamos lá, agora eu quero minha flexão de braço, 10 repetições, pode botar o joelho 10. Acha esse equilíbrio aí, Carol e Luísa. Vamos lá, mantém aí. Meninas, vamos lá. Estica braço e perna. E ao meu comando, vocês sentam e braçam as pernas. Vamos lá, 3, 2, 1 e foi, Carol. Vamos lá. Meninas, com calma, respira. Vamos ficar em pé agora na prancha. Agora a gente vai para o mais difícil de todos. Agachamento na prancha. Vai com calma, acha esse equilíbrio e bota todo o peso no calcanhar, que é o mais importante. Contrai o abdômen, contrai o core. Abre a base um pouquinho. Boa, Carol. Boa, Luísa. Levanta, Carol. Caiu, levante. Saiu. Levanta, Carol. Levanta, Carol.